Nas comemorações do Mês da Mulher, no Vila Vida, a homenagem especial foi para a Maióia. Uma figura marcante na história de Jatay. Uma mulher que gostava de se enfeitar com turbantes, muitas pulseiras e colares. Saía pelas ruas conversando com um colorido todo especial. Bom, e ela adorava, e ela pedia, né? E não tivesse, não, ela pegava. Esse evento, a gente está o mês todo comemorando o Mês da Mulher. Então é um resgate da história da Maióia, que foi uma mulher que fez parte da vida aqui de Jatay. Foi uma personagem, a Gracinha, a nossa colega Amara, fizeram esse retorno dessa história, revivendo a vida dela. Muito importante, às vezes esquece dessas pessoas que são mais humildes, né? Então é muito importante, hoje nós tivemos o pessoal da escola de música também com a gente aqui. Então é muito importante estar junto aqui com os idosos no nosso serviço de convivência do idoso. A Gracinha contou a vida da Maióia aqui em nossa cidade, como ela frequentava os lugares, onde ela andava, com o que ela fazia em nossa cidade aqui nos bares, nas casas, do pessoal que tinha medo dela. Eles recordaram, porque a maioria, porque nossos aqui são só idosos, então eles recordaram todo esse tempo dela aqui. Ela tinha uma história muito interessante, né? Não foi uma pessoa que estudou, que frequentou bancos de faculdade, mas que deixou uma história que marcou a época que já está aí. É muito bom lembrar essas pessoas, recordar o que elas foram, o que elas, o legado que elas deixaram para a sociedade. É, homenageando a todas as mulheres, né? E foi assim, é uma homenagem às nossas mulheres, que elas sejam firmes na sua caminhada, né? Que nós fazemos o papel da nossa história também. Porém, cada um tem a sua história e, com certeza, marca um pedacinho da história da cidade, da vida de cada um.